A Patrícia está ali na região do Residencial Eldorado e nós vamos falar de um assunto muito sério. Me dá as imagens aí, ô Elias primeiro, ontem à noite aconteceu esse evento de manobras chamado aí de Drift. Olha pra você ver, aquela rotatória bem em frente do Shopping Center, ali ó, no Residencial Eldorado, veículos aí, alguns caros como esse aí, fazendo essas manobras ali e olha o tanto de gente que foi reunindo ali pra assistir, pessoas que estavam na calçada, na praça, e isso acabou provocando muita irritação entre os moradores ali, já que por causa desse evento, muitos moradores não conseguiam nem entrar e nem sair dos prédios, né? A Patrícia Piazza vai trazer informação pra gente, as marcas deixadas por isso aí chamam a atenção, né Patrícia? Boa tarde. Oi, Luares, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo de casa, exatamente, elas continuam aqui na pista, esse evento que aconteceu ontem à noite, aqui na Avenida Milão, Residencial Eldorado, você falou aí sobre os moradores que ficaram irritados, revoltados com essa situação e continuam, viu, Luares? Em pouco tempo que a nossa equipe tá aqui no local, nós já fomos abordados por alguns moradores que disseram que foi uma barulheira grande, uma fumaceira, sem contar o risco, né, causado às pessoas que estavam passando aqui pela região. Durante um certo tempo, um certo momento do evento, muitas pessoas se aglomeraram ali, né, as margens da rua, a gente vê inclusive nas imagens, esses motoristas fazendo essa manobra chamada de drift e o risco de atingir uma pessoa ali era grande. Ô, Luares, como eu disse, esse evento começou por volta das 9 horas da noite, já era tarde da noite dentro do estacionamento ali do shopping, que tinha, né, feito um acordo com o pessoal da organização pra realização de um evento ainda maior no dia 18. de dentro do estacionamento, esses carros saíram então aqui para as ruas que estavam bloqueadas. Por quê? Segundo informações que a gente recebeu do próprio organizador que não quer gravar a entrevista com a gente e também do próprio shopping, eles tinham autorização da prefeitura, tinham documentos ali pra realização deste pequeno evento, que seria uma gravação de um vídeo de cerca de 20 minutos pra divulgação então pro dia 18, que seria aí sim data do evento a ser realizado, Luares. Só que a coisa parece, pelo que a gente vê nas imagens, que sai um pouco do controle ali, segundo informações dos moradores. Inclusive tem um bar ao lado, a gente vê as manobras sendo feitas, o bar estava inclusive com clientes. Nós conversamos, como eu disse o organizador, Luares, que disse o seguinte, que seguiu esse prazo de 20 minutos para as filmagens, que essas manobras estavam autorizadas, que tinha tudo sido conversado com a prefeitura, a Secretaria de Mobilidade, também a Polícia Militar que estava aqui. Mas quando eles perceberam que se tratava de um risco, porque muita gente acabou descendo dos prédios, ficando aqui próximo à rua, eles então encerraram essa filmagem. E isso, segundo eles, dentro desse prazo de 20 minutos. A gente conversou também com o pessoal do shopping, que é o Plaza Dora, que informou o seguinte, que tinha sim esse evento marcado pro dia 18, tinha esse acordo com a organização do evento, mas que já foi cancelado por conta desses transtornos causados. Eles disseram que tinha um acordo de ser feita uma filmagem ali dentro do estacionamento, que foram, de fato, entregues esses documentos, essas autorizações junto à prefeitura pelo organizador ao shopping, e que tinham autorizado então essa filmagem. Mas perceberam que a situação saiu do controle, e por isso acharam por bem, o pessoal do shopping achou por bem, cancelar este evento. A gente segue aqui, porque nós convidamos também o pessoal da Secretaria de Mobilidade, pra explicar pra gente, de fato, estava autorizado, o que estava autorizado, se essas manobras poderiam ter sido feitas, se eles não avaliaram ali o risco pras pessoas que estavam passando, o horário também, 9 horas da noite, é uma região muito populosa, de muitos prédios, isso incomodou bastante o pessoal, que tem idoso, tem também criança, então a gente quer saber tudo isso, o que estava autorizado, o que não estava. A gente entrou em contato, inclusive, com a GCM, que disse que não foi solicitada pra fazer apoio aqui no local, a PM, a gente está aguardando nota, e já já a gente volta aqui com esse representante da Secretaria de Mobilidade, o Loares. Patrícia, inclusive, a gente tem aí, apesar dos organizadores estarem tentando evitar tudo isso, eles estão postando nas redes sociais, inclusive me criticando. Amigo, se acontecesse uma tragédia ali, quem seria o responsável? Enche a tela aí, ô Elias, de uma imagem, olha aí, tinha uma criança, olha aí, abre o áudio, pode abrir o áudio aí. Em frente ao shopping, em frente a um bar muito movimentado, um circo que está montado lá nessa área de estacionamento, olha isso aí, pessoas na calçada, pessoas atravessando no meio, olha aí, se um carro desse bate, mata alguém ali, de quem seria a responsabilidade? Seria da polícia? E eles falaram, inclusive, que tinha autorização, até mesmo da Guarda Civil Metropolitana. Eu conversei agora há pouco com o Paranhos, que é o comandante da Guarda Civil Metropolitana, ele me falou que não tinha, inclusive, tem uma nota oficial da Guarda Civil, dizendo o seguinte, a propósito da solicitação total, a GCM de Goiânia informa que não foi solicitada, e tampouco tomou conhecimento sobre o referido evento de drift, realizado próximo ao Plaza do Oro Shopping. Equipes se empenharam em outras demandas. Então, aqui, ele está dizendo que a GCM não autorizou e não participou de nada relacionado a esse assunto. Então, inclusive, tem o vídeo de um dos organizadores fazendo comentário nas redes sociais, inclusive, está brabo, xingando aquela coisa, não tem problema não, eu estou aqui para jogar pedra e levar pedrada também. Coloca o vídeo dele postado nas redes sociais. Infelizmente, nós não dá conta de segurar o público, entendeu? Nós não conseguimos segurar o público. E o povo do prédio foi descendo, o povo vai curtindo, vai gostando, e virou aquilo lá. Muitos amam, muitos odeiam. E era um evento legalizado, tinha mais de 40 dias que já estava tudo organizado, você entendeu? Nós não estávamos divulgando, nós não estávamos colocando na mídia justamente para evitar a muvuca. Era um evento mesmo para fazer de rua, beneficente, com o intuito de juntar cestas básicas. E assim, galera, vai ter um outro evento de 18, relacionado àquilo ali, aquilo ali foi só um filmagem, uma matéria para a gente fazer o que vai acontecer e mostrar um pouco do que vai acontecer no evento. É, na verdade, tem uma nota oficial do Plaza Doro, que a Patrícia até fez referência, mas a nota diz o seguinte, eu estou com a nota também aqui falando que o shopping alugou o estacionamento para esse evento no dia 18, e aí, sobre o caso de ontem, eles falam o seguinte, a organização do evento foi na Prefeitura, pediu liberação e apoio da Polícia Militar, pagou todas as taxas devidas, e nós nos mostraram a autorização e foi liberada as filmagens, a outra nota, eles mandaram outra nota que a gente colocou lá também, mas aí tem uma nota do shopping falando que não tem autonomia para autorizar, mas eles falam o seguinte, nessa nota, alguns integrantes de carros acabaram fazendo aquela algazarra, palavra da assessoria do shopping, algazarra nas ruas e nas dependências do shopping, mas o shopping Plaza Doro jamais liberaria esse tipo de conduta e nunca apoiou essa ação desordenada que aconteceu. Devido a esse episódio, achamos por bem cancelarmos o evento que aconteceria no dia 18, pedimos desculpas à comunidade. Então, é um comunicado aí do shopping. Daqui a pouco, a gente volta a falar mais sobre esse caso. Só lembrando para os organizadores, eu acho que é autódromo de Goiânia que é subutilizado, deveria abrir as portas para quem gosta desse tipo de evento. Eu não sou contra o evento, a categoria, eu sou contra o local que foi realizado, porque ali, justamente, semana que vem, eu vou trazer uma reportagem que eu gravei lá, mostrando que essa avenida Nápoles, ela é muito congestionada, é aquela que sai lá em cima, tem uma rotatória e, justamente, do prédio, olha para você ver, do prédio que ela mora, a mãe daquele menino que morreu naquele racha aqui, na T9, assistiu tudo isso. Como é que fica o coração de uma mãe que perdeu o filho com veículos em alta velocidade, essa coisa toda? Daqui a pouco, a gente volta a falar sobre esse assunto, inclusive, qual o posicionamento. Eu estou querendo saber da Polícia Militar. E aí? A Polícia Militar autorizou? Não fizeram nada sobre isso lá? E se acontecesse uma morte, a Polícia Militar poderia ser responsabilizada? Nós estamos aguardando um posicionamento da PM Goiana.